O Bolsonaro não tem limites. E parece que o cartão corporativo dele também não. O deputado federal Elias Vaz descobriu que só no mês de março a fatura foi de quase 2 milhões de reais. Ele gasta cerca de 6 salários mínimos por hora útil de trabalho. É até difícil acreditar nisso, né? Com esse valor, dava para comprar mais de 20 mil cestas básicas. Neste ano, ele já torrou 4 milhões e 700 mil com o cartão corporativo. E o dinheiro que banca essa farra toda está saindo do bolso de todos nós que pagamos impostos. O pior é que a gente nem sabe aonde ele está gastando toda essa fortuna. Ele mantém esse cartão sob sigilo. Mas nós já acionamos o Tribunal de Contas da União para que seja apurado aonde está sendo gasto todo esse dinheiro. É preciso acabar com essa farra.